De volta com o Radar, de volta com o Rodrigo e o Silvio Passos pra falar sobre essas atividades aí que estão rolando durante esse final de semana. Durante esse final de semana todo isso, Rodrigo? Exatamente. Começamos hoje e vamos até segunda-feira. Segunda-feira, dia 26, né? São várias atividades. Hoje, daqui a pouquinho, a gente sai daqui e vamos a Lajeado no Galeras Rock Bar, um bar muito legal. Rock and Roll mesmo. A gente vai fazer, então, um show com a participação do Silvio. Amanhã, sábado, nós vamos estar às 14 horas em Itacoara, na Casa do Rock, batendo um papo, trocando uma ideia, fazendo um som. Uma tarde divertida, proporcionada pra galera que curte o Raul, que tem perguntas pra fazer pro Silvio, né? Ali é tudo liberado. Entrada free, amanhã às 14 horas em Itacoara, na Casa do Rock. E à noite, às 20 horas, na Cidade de Dois Irmãos, no Teatro Adriano Schenkel, às 20 horas. Então, a gente vai estar apresentando o espetáculo que leva o nome do Raul Rock História. Porque uma das ações culturais promovidas pelo projeto é um espetáculo multimídia, né? Que leva o nome do projeto, Raul Rock História, que mistura a projeção de imagem do próprio Raul, banda ao vivo e interpretações e textos, né? São 36 músicas executadas do Raul, e procurando contar a história. No domingo, dia 25, a gente vai estar, então, no Beco, organizando o segundo encontro do Raul Rock História. O primeiro foi em Novo Hamburgo, e o pessoal pediu, a galera pediu. Então, a gente veio pra Porto Alegre fazer o segundo encontro do Raul Rock História, com bate-papo com o Silvio, surpresas especiais, o espetáculo, novamente, né? Pra quem quiser conferir. E na segunda-feira, nós vamos estar em São Leopoldo, fazendo também um workshop, um bate-papo descontraído, pro pessoal de São Leopoldo que quiser conferir. É só entrar em contato com a produção aí do Raul Rock História, e agendar esse bate-papo aí. Bom, Silvio, e tu vem aí pra trocar ideia com esses fãs gaúchos, e o que que, na realidade, esses fãs, principalmente os mais novos, sempre te procuram, e que dúvidas trazem, principalmente com relação ao teu contato com o Raul? O que mais aparece, o que mais tu tem que contar sobre o Raul? O que mais tu fala sobre o Raul, né? Olha, as histórias com o Raul vão desde os primórdios dele, lá na Bahia ainda, garoto, até depois da morte dele. Quer dizer, as perguntas, existem perguntas inusitadas, assim, que eu às vezes fico até sem saber exatamente como responder aquilo. Mas como eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, então eu dou um jeitinho ali, e se vira nos trintas e responde, né? Mas eu costumo dizer assim, eu não tenho medo das perguntas que me fazem, né? O meu maior medo é das minhas respostas mesmo. O filme, o início, o fim e o meio, é uma fonte de material interessante, claro, tem um limite que se esgota para dentro de um filme, né? A gente não pode colocar uma história tão grande como a do Raul, dentro de um filme, mas também acabou participando do filme, e tu acha que é uma boa fonte para quem quer começar a iniciar, a conhecer o Raul? Tipo, funciona bastante também, né? Com certeza. O filme, o início, o fim e o meio do Walter Carvalho, com produção do Denis Feijão, é uma ótima referência para quem está se iniciando no universo do Raul, né? Não é definitivo aquilo. Ali faltou muita coisa, quer dizer, não tem como, como você bem falou, né? Não dá para condensar ali 40 anos de... 44 anos de vida num filme com duas horas. Mas é um bom começo. Isso a gente chama de uma introdução ao universo Raul Seixístico. Uma bela introdução. E tem muita coisa a buscar, muita informação, mas eu acho que grande coisa, eu acho que grande parte do que o Raul foi, do que o Raul, está dentro das músicas dele, né? Tipo, tu teve contato com o Raul, tu pode dizer isso mais que ninguém, tipo, ele se colocava nas músicas. Exato. Eu acho que o artista verdadeiro, ele se coloca assim, não só na música, né? Quem escreve, quem pinta, quem se coloca ali, né? Se põe sua alma naquilo. E o Raul, certa vez, até lhe perguntaram para ele, pô, eu queria saber mais sobre você. E eu falei, você quer me conhecer de verdade? Ouça meus discos. Eu estou todo lá. E interessante também como o Raul, nesse momento do qual tu encontraste ele, ele estava super aberto, é afim de mostrar coisas que ele tinha guardado, né? Queria que tu falasse um pouco desse... Como foi esse primeiro encontro? Pois é, olha, eu conheci o Raul na década de 80, ele estava saindo do Rio de Janeiro, estava indo se fixar em São Paulo, ou escolheu aquela cidade para passar os últimos anos da vida dele. Ficou quase 10 anos em São Paulo e eu tive o privilégio de conhecê-lo nesse momento que ele chegou em Sampa e acompanhar até o final, né? Então, ele já estava meio desgostoso, porque já tinha passado todo por um processo de censura, muita perseguição, N outros problemas com empresários, com gravadoras e tal. E aparece eu, garotinho, cabeludinho, muito preocupado em preservar a memória, pô, sabe, eu queria te prestar homenagem, mas não vou esperar você morrer, eu vou te prestar essa homenagem agora em vida. E nos primeiros contatos com o Raul, isso foi ficando mais forte, ele começou a me entregar as coisas dele, fitas. O baú, literalmente, ficou comigo um bom período. Depois, acabei botando na mão da família, mas o recheio do baú acabou ficando todo em casa. Manuscritos, fotos, documentos, cartinhas de namorada, pecinhas do enxoval do nenê Raul, tudo está comigo. Quer dizer, eu também não vou ficar aqui para sempre, eu já estou há muitos anos desenhando um projeto que seria um museu, eu não gosto muito do nome museu, mas um memorial Raul Seixas. Onde todo esse material vai estar à disposição do público para pesquisas, para estudos, para curiosidade, enfim. Eu sou muito procurado por estudantes universitários, até do curso normal. Muitas teses no Brasil inteiro, então eu fico dando suporte para TCCs em todo o país. Então, eu acho que isso tem que ficar disponível para essas pessoas irem lá pessoalmente, ter contato com esse material, pesquisar, ver os manuscritos do Raul sem nenhum intuito comercial, uma coisa puramente cultural mesmo. E pode ser lá em São Paulo, pode ser em Porto Alegre, e por que não até em Nova Iorque? Por que não, itinerante de repente? Itinerante também, por que não? Bom, agradeço a presença de vocês no programa, vamos fazer mais um som do Raul Zito. E a galera já sabe, apareceu uma série de informações, pegou ou não pegou? Procura no nosso site, procura no nosso Facebook, lá que a gente vai passar, replicar essas informações todas do Raul. Rock História que acontece durante todo esse final de semana, e na realidade até segunda-feira. Valeu para a presença de vocês, mais um som aí. Obrigado. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango, kit, só existe em 11 bi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Toca Raul no Rio Grande do Sul. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango, kit, só existe em 11 bi, e quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com você. Com certeza a grande página da história do rock'n'roll brasileiro, o cara que misturava de tudo, cara, excelente. Antes de Tropicana, o cara já estava fazendo essas paradas todas, ou junto, tanto faz, o importante é misturar e fazer rock. E olha só, trocando de saco pra mala, falar de rock, samba rock no final da função, assim. Os caras estão hoje no projeto, no Sexta Básica, programa da Rádio FM Cultura, junto com o P.A., a rapaziada da Calote, samba rock, que também está fazendo o final de semana show, falando sobre música e futebol. Então, os caras vão estar falando, várias músicas que falam sobre futebol, nesse projeto aí. Então, confere aí o Calote, samba rock no radar agora, e daqui a pouco eu volto pra dar mais uma conversada com vocês. Olha aí. A gente mostrou no bloco anterior o clipe de uma das bandas que faz parte da história do Radar, a Grafo Hesch e a Harmônica. E como eu disse, o Frank George, que integrou a banda e que integra ainda, também já foi apresentador aqui do Radar. E pra encerrar, vamos ver agora o clipe da música Sofrimento Nunca Mais, com o Frank George, e o Radar volta na segunda-feira, ao vivo, com a presença do Ian Ramil, que está lançando o disco, fazendo um som por aqui, trocando ideia, aquela coisa toda. Até segunda-feira. Tchau.